o salvo galera beleza tudo bom com todos esse vídeo aí vou tá repassando alguma coisa sobre essa caçamba que eu trabalho a 2729 traçada do pac o mercedes vou tá passando algumas coisas sobre ela assim eu sei que tem muitas pessoas que sabe né trabalhar já sabe fazer mas tem pessoa que ainda não sabe que assiste meu vídeo não sabe aí eu vou tá passando algumas coisinhas para vocês básicos por exemplo você quando for pegar esse caçamba aqui no começo que você tem que fazer pelo menos uma vez por semana né no mínimo tem gente faz todo dia eu mesmo eu costumo fazer de dois em dois dias eu costumo fazer tipo botar a vareta puxar a vareta do óleo do motor dá uma olhada lubrificar uma vez a cada mês pelo menos a cada 15 dias vou tá explicando tudo nesse vídeo acompanhe tudo que eu vou tá explicando passo a passo beleza acompanha aí galera vou tá passando aí para vocês algumas coisas que você não sabe sobre essa caçamba uma das coisas sobre essa caçamba olhar a vareta do óleo do motor aonde é você identificar aqui ó fica aqui embaixo o motorista embaixo lá no finalzinho é aqui ó porque também a sua irmã ela é vermelha e ela aqui ó a vareta do óleo do motor eu não vou tirar agora porque eu tô trabalhando aí não vai dar no nível também e ela tá suja quando o carro for tirar é bom o cabelo limpar olha o motor é isso aí filtro de ar fica do lado do passageiro embaixo olha lá aqui ó chega com uma chavinha de fenda tá aqui ó tira e bate então troca eu faço assim um mês e quinze dia eu bato com três meses eu troco continuou já que vai fazer um e aí está aqui tá o ar đó e se desenhar com que não estava funcionando aí agora tá fin Aqui está o filtro de óleo de combustível Deu a entradinha de ar Uma besteirinha igual comigo Já aconteceu Aqui tem um botão Aqui tem um negocinho Abra um pouquinho Dando aqui Extraiu o ar Esse é o filtro do racol Aqui está a tampa da bateria Vem com duas baterias Ela é 24V Agora vamos entrar aqui no carro Eu nunca entrei dentro de um carro O que eu faço? Primeira coisa quando você entrar dentro de um carro Um carro baixo, um carro alto, um carro pequeno Olha o retrovisor Para ver se estão bem centralizados Aí estão certinho Olha o retrovisor Tão boa Deixa do seu jeito Quem é o motorista é você Abrir a chave É duas caixas de macho Como você já sabe Tem vídeo aí explicando Vou explicar mais sobre isso agora Galera Aqui está uma poeira Ele está grande Ele está enchendo ali Quando ele está enchendo Eu vou estar mostrando para vocês Umas coisinhas aqui Tudo essa caçamba Meu Deus Ok Vou botar a máquina Sim galera Isso aqui é um bloqueio Não é o traçamento Ela já é traçada Para que serve esse botão? Para levantar a caçamba Você aperta Mas para apertar Você tem que apertar na embreagem Isso aí eu já tenho outro vídeo Falando sobre isso Para levantar a caçamba Mas depois eu faço outro vídeo Mais explicado ainda Para que serve esse botão? Isso aqui é um freio motor Está desligado Primeiro estágio Segundo estágio O primeiro estágio É para quando você vai descer na ladeira Ele não funciona não Quando você aperta no freio Ele segura Funciona E esse aqui é o terceiro estágio É o que você só de apertar Só de coisar Quando for descer na ladeira Ele fica funcionando direto Aí o cabo anda com ele desligado Beleza meu povo Então é isso aí Bem eu vou almochar mais coisas sobre ela Ao longo do dia Se eu tiver mais tempo Para aí que eu vou Almochar para você Que eu vou descarregar Que já está carregado ali Para aí Já vou Agora minha gente Eu vou estar almochando na prática Para vocês o freio motor Vou botar no primeiro estágio Aí quando eu aperto no freio Está entendendo que ele segura Quando eu aperto no freio Ele O botãozinho lá Esse é o primeiro estágio Do freio motor Agora eu vou Botar no terceiro estágio O terceiro estágio Ele fica direto Assim Quando pegar a velocidade Olha Vai pegar a velocidade Olha Ele já está ajudando Eu estou apertando no freio não Ele está ajudando Eu gosto mais de trabalhar no segundo Porque quando o carro Tira o pé do freio Ele para Aí é bom Está entendendo Mas estou no freio Que boa Vou descarregar lá Já vou Vinte minutos depois Bem meu povo Primeiro nós estamos aqui Na caçamba É verdade Eu vou estar mostrando para vocês Que ela é uma caçamba Traçada Duas caixas de marcha A meia suja Por causa que nós estávamos Trabalhando na poeira Bem Aqui É o câmbio de marcha Já está meio sufrido Está certo de trabalho Vocês sabem que ela É um carro de Duas caixas de marcha Como é que vai fazer Para trocar de caixa de marcha Se não tem o botão Nem nada Ela já é As quatro primeiras dela Já é reduzida Aí Da quinta Sexta Sétima Oitava Já não é Como é que eu faço Para transferir de caixa de marcha Bem meu gente Como vocês sabem Primeira Você faz assim Puxa um pouquinho Para você Aí ela vai vir Primeira Segunda Aí terceira Você Tipo Está na segunda Vou passar para uma terceira Você Dá o giro Lá no motor Aí Aperta Quando Faz assim Ela já está Na frente Da terceira A primeira É aqui A segunda Quando você Solta ela aqui Ela automaticamente Ela já vem para cá Ela já dá Para a terceira Quarta Entendeu Aí a quarta Aí agora Estou na quarta Como é que eu faço Para ir para a quinta Marcha Você vai estar na quarta Aqui na quarta Aí você vai passar Você bota para cá E dá um tapa Para cá Ponto Quando Automaticamente Quando você deu isso aqui Aonde era A primeira Onde era a primeira Não Onde era a terceira Que ela no caso Ela vai ficar na linha Da terceira Onde era a terceira Onde era a primeira Vamos dizer Onde era a primeira Vai ficar A quinta Marcha Você deu aqui para frente Ela já vai entrar A quinta Sexta Aí sétima Você empurra lá para o cantinho E para cá Sétima Oitava Vou votar Deu um tapinha de volta Estou numa Estou numa quinta Aqui reta Quinta Estou numa quinta Aí vou votar para uma quarta Você vota aqui Dá outro tapa Quando deu um outro tapa Assim Quando volta Automaticamente Aqui já é a quarta E a quinta A quarta A terceira Aí vem para cá Segunda Está entendendo? Primeira Primeira Você sempre Aqui ó Primeira Segunda Quando você vai passar Para a terceira Você solta ele Aí terceira Quarta Vai passar para outra caixa Dá outro tapa Quinta Sexta Sétima Lá no fundo E oitava Está entendendo? Não É muito simples Trabalhar nela É uma cação boa Do que o cara Estava trabalhando Não é difícil De trabalhar Aí agora Vou vasculhar Primeiro Vou dar ré Chega mesmo no pé Aqui até tem um nome Ré Aqui o R de ré Aí eu vou botar Só para vasculhar lá Aqui já está bom Maneco Bota ponto morto Antigamente Ela tinha dois negocinhos De coisa assim Você apertava na embreagem Aí ligava a tomada de força E aqui era um negócio Que puxava para subir Aí quando era para descer Você ia aqui E empurrava para baixo Ela ia descendo Mas hoje não Botaram Botaram Tipo um cilindro lá Que quando ativa Aqui ó Aperta na embreagem Ativa aqui ó Vocês vão ver Que vai aparecer Um negocinho Pareceu Não é aqui Ou é aqui Quando eu aperto Aqui ó O tom dela já mudou Olha aqui ó Apareceu aqui Aí você vai soltando Devagarzinho Ela Maticamente Já vai subindo Não carece Desligar Para ir para frente Botou o primeiro Olha Primeira Tirou a coisa Vai para frente Olha Parou Moneca Ponto morto Desligou lá Aperta na embreagem Desligou Essa de nós Quando aperta Ela já vai abaixando também Desliga Ela já vai estar abaixando Já fazendo tudo Mas geralmente Geralmente Nessa caçamba mesmo Você vai abaixando Aqui ó Tem um negocinho aqui Você vai ir para frente E ela vai abaixando Aí você desligou A tomada de força Pronto Estão entendendo Já né Duas caixas de marcha O sistema dela É no tapa As quatro primeiras Delas já são reduzidas Pode botar a carga Que for aqui Numa reta Dependendo da ladeira Você sai numa segunda Até numa terceira Aqui eu saio numa terceira Carregada Mas se aqui Fosse um ponto Naquela ladeirinha ali Estou saindo dali de baixo Pode botar uma segunda Que ela sobe Isso aqui Sossegado Já abri o farol Primeira Por seu pé Segunda Aí terceira Tá na segunda Aí na terceira Só de você fazer assim E botar Que ela já vai Terceira Quarta Vou para outra caixa de marcha Eu boto Quarta Dou um tapa Aonde era A primeira Vai ficar A quinta Sexta Sétima Oitava Beleza E é isso aí Isso aí é a caçamba Atron 2729 traçada Caçamba de força E de trabalho Aqui é uma caçamba Beleza meu povo Se gostaram aí Só mais um conteúdo aí Amochando para vocês Espero que gostem Isso aí é uma dica Que muitas pessoas Tem pessoas que não gostam De amochar Eu não tenho isso não Beleza Toma aí Trabalhando Que me importa E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma